Música Último bloco do Antenalos na Geral, estamos falando um pouco de como agradar a Deus Talvez durante o programa você está se perguntando, André, como eu, e eu me incluo também nisso Pecador, penso muita besteira, falo besteira, as vezes a minha ação não corresponde àquilo Como eu, pecador, posso agradar a Deus? A gente está falando um pouco aqui sobre o dia a dia de mudança de vida, de caráter De humanidade, de ajudar o próximo, de obras E foi uma coisa muito interessante que a gente está falando, não só da busca da salvação Crente não vive para buscar a salvação, crente vive para alcançar outras pessoas Tenha certeza que Deus está com ele Você tem certeza? Eu tenho, mas na dúvida é melhor ganhar outras pessoas também Será que eu estou ou não estou? Então em vez de querer salvar já o outro, preciso me salvar Eu acho que essa não pode ser uma preocupação nossa Ai meu Deus, eu sou pecador, não se preocupe com isso Pratique aquilo que a Bíblia fala Eu acho que é isso, você vê Faça ela de espelho A gente vai para a Bíblia sempre, claro, ela que é a nossa norte Nós vemos, por exemplo, tem um versículo que é clássico e jargão Que é Marcos 16, 15, né? E de porto do mundo Mas se você ver aonde esse texto está, de que maneira está colocado Teve controvérsia, a gente tem que ler o 14 Porque o 14 vai dizer que Jesus lança em rosto a incredulidade, enfim, deles Porque eles estavam julgando dentro daquilo que nós falamos, né? Anteriormente Porque Maria e outras Marias vão ao sepulcro O texto trata disso e tal E elas têm toda aquela ordem Ah, não está aqui, enfim, vai E aí o Senhor aparece E Marcos diz que o Senhor aparece Vai e avisa a todos Inclusive a Pedro Porque Deus já havia advertido Pedro E aí lança em rosto e tal Então quando ele diz assim Inde por todo mundo Eu quero pegar dentro do que o bispo falou Que uma das formas que mais a igreja estimula esse agrado a Deus Que na verdade, como disse agora, nesse momento o pastor André Nós somos servos de Deus e tal Temos convicção da nossa salvação Mas nós estamos no mundo E Jesus vai dizer no capítulo 17 de São João Pai, olha, eles estão no mundo Não os tiros do mundo, mas os livres do mal Então, eu acho que quando a igreja, ela entra Para o compromisso fiel dela Que é não ficar julgando Capítulo 14 de Romanos Não ficar preocupado com A, B ou C A gente anda muito preocupado com os outros E esquece da nossa missão Que é fazer discípulos Que é anunciar o reino de Deus As outras pessoas E se fizermos isso O capítulo 16 diz que no fim ele vem nos ajudando Entendeu? Então missões é a nossa missão Existe um perigo grande quando a gente pensa Que é melhor agradar a Deus do que aos homens Quando a gente entende Principalmente como pastores e líderes Caramba, tem que falar coisas agradáveis Para as pessoas se sentirem bem na igreja E às vezes necessariamente não está agradando Porque Deus coloca às vezes Quando você se preocupa muito em agradar as pessoas Provavelmente Não necessariamente está agradando a Deus não Então é melhor agradar a Deus do que aos homens É perigoso isso um pouco? Como um líder Querer ser bem recebido Enfim, ver que as pessoas estão recebendo a minha palavra Começar a querer Falar coisas que são agradáveis para as pessoas Mas necessariamente não é o que Deus queria que a pessoa falasse Muito perigoso É muito perigoso E eu quero dizer o seguinte André Nós temos uma grande vantagem E por outro lado Uma grande, entre aspas, desvantagem A vantagem é que nós não estamos mais no período da ignorância Os nossos olhos foram abertos Nossos pensamentos clareados Mas a desvantagem É que eu aprendi no direito Que ninguém pode alegar desconhecimento da lei Para não cumpri-la São 80 mil leis Porém, se você descumprir uma delas Você não pode dizer Não conhecia A Bíblia é a mesma coisa E outra O Espírito Santo que habita dentro de você É um outro fator preponderante Vejam Nós temos o conhecimento da verdade Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós Então, que nos possibilita agir da maneira correta Então, quando a gente procura Agradar aos homens Ao invés de agradar a Deus Por exemplo Eu sou uma coisa que... Eu vou causar polêmica aqui Talvez vai ter líder que vai me trucidar Me perdoe a minha opinião Eu tenho que ser franco e espontâneo Eu sou contra, por exemplo De o salário do pastor ser baseado No percentual de dízimos que entram na igreja Por quê? Porque a tendência do cabra Se o cabra não tiver muito na visão Qual é? Eu preciso colocar muita gente que dizia Mas para o meu salário crescer O olhar dele Ele desfoca do reino E foca no material Por exemplo Preocupado com templos sultuosos Mas despreocupado com o templo Que é a vida dele Que é o Espírito Santo São questões Que a gente precisa ponderar Que a gente precisa entender Então A gente tem que ter muito cuidado E aí eu volto a questão do julgamento Porque a gente A nossa mania de olhar de cima pra baixo E eu procuro me policiar muito com isso Porque eu também sou músico Então às vezes acontece Chegar algumas pessoas lá na igreja Pra tocar e pra cantar E que a gente no nosso olho natural Invocando as nossas técnicas A gente vai pensar o quê? Esse cara tá desagradando a Deus Esse tom dele aí E está desagradando a Deus? Tá? Tudo bem A Bíblia vai dizer em Samuel Que Saúl procurava alguém Que tocasse bem pra ele Pra ele poder Estar aliviado das opressões Que ele sentia Mas por outro lado Será que eu tenho moral Como ser humano Carne, fale o que sou De questionar alguém E levantar a tese De que aquela adoração Deus não recebeu Pura e simplesmente Por não ter Ele ter dado uma dissonância No seu agudo Ou por ter dado Um acorde fora de tempo A gente precisa enxergar Eu olho pra mim sempre, né? Como é que eu tô desagradando a Deus? Eu vejo a minha indiferença Diante de Deus Se eu for indiferente Diante de Deus Eu começo a perceber Será que O que que tá acontecendo comigo? Será que Deus tá se agradando A minha vida? Porque, assim Lembra de Maria, né? Maria, Jesus foi visitar a casa E Maria aos pés de Jesus E Jesus disse que a melhor parte Não lhe seria tirada E Maria tava indiferente Diante da presença de Jesus Marta, perdão Tava trabalhando Jesus na casa Então, assim Utilizando como uma parábola, né? Maria ali aos pés de Jesus Apaixonada ali Atenta E Marta trabalhando Indiferente Quando Jesus tava dentro da casa Isso aí dá uma polêmica Acho que é até um debate Pro André Porque tem correntes Que dizem que Marta Também estava certa E agora? Olha aí É, mas Jesus falou Que a melhor parte Não lhe seria tirada Então a melhor parte Era essa De estar aos pés dele Pois é, porque a gente vai pra Coríntia Capítulo 15, né? Ser de... Firmes e constantes Sempre abundantes Sempre abundantes Porque o nosso trabalho Não é vão Enfim Meu pai trabalha E eu trabalho também Será que o Marta Trabalhando tá ali errado? Isso é polêmico É, porque trabalhar O fato de trabalhar Não é errado Só que ali naquele momento Acho que o mais importante ali Era ouvir Não, eu também penso assim É, porque tem momentos Que é pra trabalhar Tem outros que é pra ouvir Até pra todas as coisas Então assim Mas na verdade O sentido seria A indiferença Diante da presença de Cristo Quando você está... Porque o contato com o sagrado Ele pode ser perigoso Né? O mesmo sol Que amolece o barro É o mesmo que endurece a cera Né? Esse termo Porque as vezes o cara Pode ter um contato com o sagrado Só que estéreo Sem o coração Sem a vida Então ele pode estar fazendo A obra de Deus Mas indiferente de Cristo Ele pode estar frio Em relação a Deus Então a gente tem que fazer tudo Com coração Em Deus Em Cristo Por amor Por paixão Acredito que dessa forma Seria o caminho mais saudável Pra agradar a Deus Porque fazer a obra Sem amor Passa a ser uma coisa mecânica Religiosa Eu acho que a gente não poderia Nesse assunto Deixar de citar O clássico Do apóstolo Paulo De Romanos capítulo 12 Quando ele diz Rogo-vos Pois irmãos Pela vontade do Senhor Enfim Ele está rogando Que apresenteis Os vossos corpos Em sacrifício santo Puro e agradável A Deus Eu acho que Se nós estamos fechando Esse programa Diria exatamente isso Sabe Paulo está dizendo Com rogos É mais do que pedir Que nós servos de Deus A igreja de Deus A igreja militante Só existem duas Na face da terra Que vai subir E a que vai ficar Que nós façamos Você hoje Está nos assistindo Vamos fazer de tudo Não é fácil Como disse Aqui o bispo Eduardo Agradar a Deus Mas nós podemos Nós podemos fazer As nossas ações Um outro bom indício Também está em Hebreus 12 e 14 Eu acho que também É um bom indicativo De como agradar a Deus Quando o escritor Que nós não sabemos quem é De seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor E o agradar a Deus Também Na nossa limitação Porque agradar a Deus Um ser infinito Não tem como Só através de Cristo Mas agradar a Deus Na nossa limitação Acredito que É ser um mini Cristo Na terra E eu acho que eu vou Até um pouco além E aí sim Espiritualizando isso Se a gente não tem fé A gente não É aquilo que a gente fala Cara eu vou agradar a Deus Claro que eu acho que isso vai ter que se materializar em atos Mas o início do agradar a Deus Não é no que eu faço Ou deixo de fazer Ou de falar É como é que está a minha fé nele Eu acredito nele de verdade Porque é isso que vai me modificar Na verdade Às vezes a gente pensa que Da maneira que eu vou agir Isso vai aumentar a minha fé E eu vou me aproximar de Deus É justamente o contrário Quanto mais eu tenho fé E me aproximo de Deus Mais isso vai mudar Como eu vivo dia a dia Exatamente A gente faz um pouco o caminho ao contrário E não dá certo quando a gente faz isso Quando a gente quer Quer que os nossos próprios atos Nos justifiquem diante de Deus Quando a mulher fala Mesmo tem que ter fé em Deus Se você tem fé em Deus E se aproximar dele Deixa que ele vai trabalhar em ti E os seus atos vão mudar Não é os seus atos que vão mudar a sua fé É a sua fé que vão mudar os seus atos Acho que é isso que a gente poderia também Deixar para falar pessoal É verdade Porque tem também aquela fé do diabo A fé de acreditar Só que Deus existe Mas é acreditar e obedecer É isso Porque muitos acham que a palavra renúncia Ela está quase em extinção hoje em dia A gente vê diversos exemplos na Bíblia Qual é o nome dessa palavra? Que eu não conheço mesmo A renúncia Não lembro de ler essa palavra não Pois é Essa palavra que está quase em extinção Negar a si mesmo Negar a si mesmo Tomar a sua cruz e segui-lo E a gente vê na Bíblia gente Eu acho que Eu acho que Deus só cumpriu em Abraão As promessas que ele tinha Embora Abraão tenha vacilado E domingo eu preguei na igreja Sobre ansiedade né E a tal da ansiedade Atrapalha pra caramba Tanto que a gente está vendo aí Mais de um bilhão de muçulmanos aí Por causa da ansiedade de Abraão Mas eu acho que Deus Ele só se agradou de Abraão Porque sabia que Abraão ia renunciar Renunciar de largar tudo Renunciar de deixar tudo pra trás Primeiro Ele se agradou de deixar o seu lugar O seu conforto A sua estabilidade Em busca de um lugar Né Que ele não sabia onde ia chegar E depois o capítulo 22 Gênesis Quando ele renuncia O seu filho Isaac Aí a Bíblia mostra De uma forma claríssima O quanto Abraão Conquistou o coração de Deus Com aquilo Vocês vejam que Mesmo Abraão tendo Tido o filho com H Mesmo Abraão tendo mentido A respeito de Sara Mas as renúncias de Abraão Foram tão fortes Tão fortes Que eu acho que Deus Ele passou por cima disso E foi conquistado por Abraão E fé A fé é isso aí A gente não fala Hebreus 11,1 Não fala sobre isso Não, e a coisa mais bonita Só pra gente terminar Que é uma coisa Que eu vi um pregador E depois eu falei Não, deixa eu ir pra palavra E eu tô assustado até hoje Com a fé de Abraão Que sempre vai me assustar Na Bíblia tá isso Eu falei Quando Deus falou Abraão sai da tua tenda Olha pro céu Olha as estrelas E assim eu farei a tua descendência E ele pega e ele olha Versículos depois Se você continuar lendo Uns dez versículos depois Eu vou falar E após isso entrou Abraão Ao pôr do sol Voltou Abraão a sua tenda Ou seja Quando Deus mandou ele Olhar pro céu Tava de dia Ele não tava nem vindo estrela Fé Quando tu vê a estrela Quanto a estrela tem Tu acredita Quando tu não vê a estrela Ele acredita Obrigado pra sua audiência Deixe abençoe Até o próximo antenado Na geral Tchau, tchau Tchau Deus pra mim Legenda por Sônia Ruberti